A cafeteria vai para 10 anos de funcionamento, com a mudança do mercado que começou a aparecer os Cafés do Espírito Santo para a gente. Desde então a gente trabalha com diversos produtores, com torras diferentes, com terroirs diferentes. Hoje os Cafés do Espírito Santo estão em todas as grandes marcas, na grande indústria, está na pequena como a gente. Tem uns cafés que chegam aqui que são incríveis, que a gente coloca na mesa, coloca na xícara, realmente assusta até as pessoas, tipo, como assim esse Café do Espírito Santo, esse Café do Brasil. Então acho que a gente tem que se orgulhar muito do que tem sido feito no campo, em relação ao Café Especial. Cultive esse orgulho. O melhor café é o Capixaba. Secretaria da Agricultura. Governo do Espírito Santo.